Já sabe Caralho Acabou de me ligar Meu irmão, parece que chegou umas novas obras de arte aí na cidade, cê viu? Porra, eu vi Lugar Moleque, eu acabei de lembrar disso, mano Agora não, mas agora foi Nossa, o cara já subiu já, mano Tá um tendinho descendo, filho Então, exatamente Ué, é impressão minha Peraí, é impressão minha ou tem três casas aqui só Que isso? Olha aí, ó Caralho Quem que é aquele horroroso que colocaram na linha de frente ali, véi? Vai, pô Isso aí que não tá podendo Tá louco, que isso Metralhou o carro de tiro, véi Que isso